A Ângela é um prazer aqui na narrativa, a equipe dela aqui está filmada, e a futura representante também aqui, Mona Lisa, que vem com a gente aqui, e a gente tem aqui a Regina também, Regina, Regina, manda um alô, o que você está achando a feira, Regina, o que você está achando? Está sendo a melhor que eu já participei, maravilhosa! Obrigado Regina, de coração mesmo! Agora vamos chegar aqui com o chefe, o Sr. Ares, é um prazer aqui, você dá um minutinho da sua atenção aqui, ó, o que o senhor está achando aqui da FEBRAVA desse ano, senhora? Olha, sinceramente, estou muito satisfeito, muito bem organizado, tenho que parabenizar vocês, muito bem organizado, muito obrigado! Obrigado, obrigado a vocês que participam com a gente aqui, todos os colaboradores, o Éder aqui de Santa Catarina vai dar uma palavrinha para o nosso representante aqui, o que você está achando da feira aqui, Éder? A feira, como todos os anos, é um momento de reencontrar aquelas pessoas importantes que a gente interage diariamente, e depois desse vácuo que a gente teve de um ano sem ter a feira, eu acho que todo mundo estava com saudade, e o reflexo disso é essa lotação que a gente está tendo aí, então, e prospectar novos negócios, né? Esse aqui é o Éder, representante de Santa Catarina, no seu área, diretor fundador aqui da nova linha AIRIS, fundador, presidente, e não só da questão das empresas, mas de todo o sistema de ar-condicionado aqui, ó! Agora a gente tem aqui a Elaine, a Elaine é nossa gerente comercial, muitos anos, Elaine, o que que você achou aí? Conta pra gente! Da feira está ótima, um sucesso, é o esperado, né? Estamos fechando os grandes negócios aí, conhecendo muitos parceiros aí! Aqui ó, mais um time feminino de Fusterm, a Rose, Rose, o que que você achou? Primeira vez veio na feira, Rose, gostou? Adorei! Muito legal, adorei os estandes aqui, principalmente o nosso! A Rose aqui é responsável pelo controle de qualidade, não passa nada no crivo dela aqui, ó! Obrigada! Fala aí, o que que você achou aí, Leonardo? Cara, simplesmente maravilhoso! Top, top, nossos produtos aí, nossa exposição aí, a feira em si, tudo 10! O Leonardo é responsável por toda a questão de produção e desenvolvimento, separou o material, tá com a gente aqui, ó! E junto na sequência vem aqui, ó! O meu irmão, o diretor industrial aqui, o Juliano Ramos aí! Prazer aí, mais um ano tá representando, ó! Grupo de Fusterm aí, na Febrava, maior feira da América Latina e não poderíamos deixar de estar de fora aí! E graças a Deus, trazendo novidades aí, toda na linha de controle de ar e difusão! E mais uma vez aí, sendo reconhecido o mercado aí, isso é muito gratificante pra gente aí! Aqui é o Juliano, além de ser diretor industrial, tenho a satisfação ser meu irmão! Dona Francisca aqui, você tá lá! Amém! Aqui tem o Hernani, diretamente lá das Minas Gerais, nosso representante! Hernani, o que que sacou aí? Gostou? Ah, fantástico, né? Fica parecendo que ele quer só jogar confete na Difusterm! Mas é a seriedade, o produto, o stand fantástico, a recepção, os clientes vindo elogiar, muito bom! Marcão de Campinas aqui, Marcão! Essa é uma grande empresa pra se trabalhar! É uma família, aqui nós estamos em casa! Pô, Deus que ajude! Obrigado, Marcão! Música E a Débora tá trazendo junto aqui o futuro Difusterm Junior, que tá aqui! Fala pra nós! Tá sendo maravilhosa! Maravilhosa! Uma expectativa excelente! Pessoal, bom trabalho! Um beijo! Nós estamos aqui trabalhando pra poder trazer resultado! Música Ó pessoal, a gente retomou aqui com a presidência inusitada aqui do Danilo e do Fernandão aqui! Nova geração do Conceito Regional Técnico! Porque a gente precisa ter boas práticas, não vem de churumelas, não vem gambelar! Renovação diária é o que importa hoje, que é o conceito! A Difusterm segue os padrões e obedece o que os caras mandam! Por quê? Porque ao mesmo tempo que você olha um ralo sujo, você não pisa naquela frescurite! Esses caras cuidam da qualidade do ar interior e entre outras coisas das questões técnicas! Se não for por esses caras aqui que estão ao nosso lado, que fiscalizam, normalizam de forma ética, coerente e eficaz! Não é pra atender um ao outro! É como a coisa funciona e como deve ser! Estou aqui com o Danilo aqui, que vai falar um pouquinho disso, o trabalho que eles estão fazendo em Santa Catarina e em toda a região ali! Primeiro, quero agradecer, o CRT 04 agradece por participar da FEBRAVA, por ser acolhido aqui pela equipe da Difusterm! Reforçando aqui, justamente isso, a nossa fiscalização hoje está voltada muito para a parte de qualidade do ar interior! No tocante à qualidade do ambiente do trabalho, evitando a propagação de doenças, vírus e outras rinites alérgicas! A nossa fiscalização hoje conta com seis fiscais no estado de Santa Catarina e seis no estado do Paraná! Adquirimos agora novas viaturas para fazer diligências! São dez viaturas aí, agora há mais aí, no trabalho de fiscalização! Danilo, só uma informação para passar para o pessoal de utilidade pública! Quando o pessoal tiver esse tipo de situação, igual, de emergência de fiscal 190, 94, para procurar esse tipo de denúncia, ambientes mal controlados, que você vê desde uma estufa, com ar condicionado preto, você entra no cinema, você fica muito de frescura na questão da sua pia que a esponja está preta! Mas você não se preocupa lá nem na sala do cinema! Cobra do shopping aí, do estacionamento, que cobra 20, 30 reais para você ficar uma horinha lá e não faz a manutenção do ar condicionado! Aonde a pessoa tem que se dirigir para fazer esse tipo de denúncia para procurar as melhorias? Na página do CRT04, é crt04.org.br, você pode ter um ambiente público na aba serviços, você pode ir lá e cadastrar uma nova denúncia, você pode fazer a denúncia tanto anônima, como você pode ir ali e se apresentar, mas a gente segue as normas da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, pode se identificar tranquilo, que seus dados não serão repassados. A gente pede sempre para identificar, porque você pode colocar teu e-mail e você acompanhar o nosso trabalho. Você vai acompanhar a diligência do início ao fim, se o cliente foi notificado, se ele já recebeu auto de infração, se ele já se adequou ou não, na página do CRT04. Veja, informações válidas para todos vocês que acompanham, que o Fernandão aqui, que faz parte também da equipe CRT aqui, ele pode falar para a gente todo o trabalho da parte de engenharia, porque não é só porque a gente está trabalhando com a parte de ar condicionado, mas envolve outras questões técnicas. Hoje o CRT, o Conselho, ele veio para fiscalizar a atividade profissional, a proteção da sociedade. O nosso objetivo é proteger a sociedade. Como é que a gente vai proteger a sociedade? Com bons profissionais trabalhando, com empresas registradas no Conselho, para que preste um bom atendimento. Existe a Lei 13.589, a Resolução 09, que estabelece os parâmetros de manutenção, o que tem que ser feito. Então tem que fazer o trabalho por completo, e é isso que a gente está lá para fazer, para fiscalizar o trabalho por um todo, nada de matação. Está vendo, pessoal? As questões que a gente está falando aqui são sérias e envolvem todo mundo no dia a dia. Muita gente não conhece, por isso que a gente está divulgando isso, e é isso que eu digo. Conte sempre com os melhores, não vai no mais barato, porque o mais barato acaba saindo caro, como diz a minha mãe. Fica com Deus, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. E aí